Quatro estabelecimentos comerciais localizados na rua Rio Grande do Sul, no centro de Cascavel, foram alvo de um bandido durante a madrugada de quinta-feira. A série de arrombamentos aconteceu por volta de meia-noite e quarenta. O criminoso conseguiu estourar a fechadura de uma clínica de estética e furtou uma televisão do local. Vizinhos flagraram o crime e avistaram o bandido escondendo o aparelho em arbustos nas proximidades. Quando a polícia e a equipe de empresa de vigilância chegaram ao local, o suspeito já havia se evadido. O televisor foi devolvido ao proprietário. Além da clínica, o ladrão agiu em outras três lojas. Em duas delas, ele não conseguiu arrombar as portas. Na terceira, a fechadura foi danificada, mas a trava magnética impediu a entrada do marginal no estabelecimento. Buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado. KTV, um portal diferente.